Querido presidente Nicolas, primeiramente eu quero lhe parabenizar o deputado federal mais votado neste país que representa milhões de brasileiros, corajoso, capaz, inteligente, alicerçados em princípios e valores que representam milhões de brasileiros. Parabéns, o senhor é um orgulho desta casa. Dizer que essa comissão é sim uma das comissões mais importantes desta casa, educação é o que muda uma nação, que a torna pujante, que melhora a sociedade. Muito importante recebermos o ministro Camilo Santana, que infelizmente, na vinda a esta comissão, assumiu compromissos e não cumpriu, como por exemplo manter o programa existente das escolas cívico-militares e não avançar, mas manter o existente, e eu tenho gravado e mostro para quem quiser, não cumpriu a palavra e terá motivos para novamente falar, já que dos 27 estados da federação, temos aí dezenas que estão implantando, aumentando e melhorando ainda mais este programa. Fica aqui, presidente. Mais uma vez, meu desejo que essa comissão tenha responsabilidade nas pautas e eu não tenho dúvida que vossa excelência irá conduzir de forma brilhante. Era isso.